Vou te levar até Sourin, no Marajó, um dos destinos turísticos mais prestigiados do estado do Pará. Apresento o roteiro para um dia, incluindo a Praia do Pesqueiro, que fica super perto do centro da cidade e tem um visual incrível. Na sequência, a Fazenda Bom Jesus, onde se pode ter contato com búfalos e com a vida selvagem em ambiente amazônico. Deixa eu te contar essa história. Nesse vídeo eu mostro para vocês belezas naturais do Marajó. Eu sou o Emmanuel Júlio e esse é o canal Turismo Aquino. Eu sugiro que você se inscreva nesse canal, que aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Eu lembro, o canal nasceu na Amazônia. Depois de cerca de duas horas de viagem, numa lancha rápida, saindo de Belém, nós chegamos aqui no porto de Sourin, no Marajó. Para nós, uma etapa importante, porque essa, para mim, pelo menos aqui no canal, é uma oportunidade muito grande de conhecer um Pará que, um dos destinos mais divulgados aqui no Pará, além da capital do estado, Santarém, no caso, ao pé do chão, é a região do Marajó aqui, Soura, no caso, é que me, já há algum tempo, já manifestava a intenção de chegar por aqui. Assim que chegamos, deu tempo para conhecer um pouco do centro urbano. Fizemos um passeio para sentir a atmosfera do lugar que, como toda cidade pequena, tem um ritmo próprio. Visitamos a igreja que fica na parte mais central e que deve representar o marco do início populacional. Soura é uma cidade com cerca de 24 mil habitantes e aqui, claro, muito pequena, né? E as pessoas podem fazer passeios tranquilamente aqui, qualquer hora do dia. Passeios a pé, né? O mais recomendado é a pé, porque tudo fica muito mais fácil, para conhecer um pouco da realidade, o modo de vida das pessoas e é super indicado esse tipo de atividade. Aproveitamos o pouco tempo que tínhamos para transitar no centro da cidade, até como forma de ver como gira a economia do lugar, que é polo pesqueiro e também se apoia no extrativismo vegetal. Mas o roteiro dizia que tínhamos que alcançar uma praia para onde um almoço estava marcado. E fomos de ônibus. O nosso destino é a Praia do Pesqueiro, a mais popular aqui da ilha. E o que é mais importante é que são 12 quilômetros, separando o centro de Soura e até a praia. Uma estrada asfaltada aqui em boas condições, o que melhora muito a condição de acesso a essa praia. Não demorou e já chegamos ao nosso destino. Depois de 10 minutos de deslocamento entre o centro e aqui a praia, a gente tem a oportunidade de se deparar com esse mundo de areia aqui. Muita areia para essa praia aqui que é muito conhecida, popular. Todo turista que chega aqui quer conhecer naturalmente a Praia do Pesqueiro. Deixa eu falar aqui com a guia aqui. Qual é a orientação agora? Bem, agora a gente vai fazer o sacrifício de comer um peixinho fresco com queijo do marajó por cima. A gente tem uns sombreiros de palha na beira da praia, com umas redinhas. Tomaram a sair e descansar. A Praia do Pesqueiro agrada ao primeiro olhar, já que as areias brancas se perdem no horizonte. As placas dão o tom da preservação que se pretende para um lugar tão bonito quanto esse, que mais parece estar sendo guardado para momentos especiais, de tão escondido que está no mapa do Brasil. Uma cena me chamou a atenção. A do pescador tecendo a sua rede para a pescaria habitual. Embora o lugar seja procurado pelos turistas, os moradores tradicionais continuam mantendo a sua ligação com o mar na luta pela sobrevivência. Lá pelas quatro horas, já estávamos na fazenda Bom Jesus. Estamos aqui na fazenda Bom Jesus, de propriedade da doutora Eva e Eliana Bufayade. Aqui na fazenda Bom Jesus, o turista tem a possibilidade de ter o primeiro contato com o animal que é símbolo do marajó, apesar de ser também um turista aqui para a gente, um estrangeiro, que é o búfalo. Então aqui atrás a gente tem um exemplar da raça mediterrânea, que é o brinquedo. E como o próprio nome sugere, ele é um animal extremamente dócil. Então é a oportunidade que o visitante tem de interagir inicialmente com este animal, fazendo carinho, dando alimento na sua boca, mostrar que apesar de todo o tamanho que um animal desse pesa, no caso do brinquedo, está pesando quase uma tonelada, ele tem uma docilidade também imensa. E aqui ele também faz o passeio sobre o búfalo para foto, e depois a gente parte numa caminhada pelos campos do marajó. Essa caminhada dura em cerca de 2 quilômetros, mais ou menos, e ele tem a possibilidade, os visitantes têm a possibilidade de avistarem os jacarés, capivaras, macacos, preguiças também, até um local chamado Retiro Santo Eli. A fazenda fica a 8 quilômetros do centro da cidade, e funciona de segunda a sábado para visitação. O passeio a pé é a cereja do bolo, já que dá ao visitante a oportunidade de ter contato com a natureza, que evidencia uma fauna e flora na riquíssima região norte do Brasil. Fomos guiados pelo César, que é o vaqueiro da fazenda, e possui experiência o suficiente para garantir um ótimo passeio. César fica sempre ligado nos mínimos detalhes para que o turista possa ver os animais que despertam a curiosidade. Infelizmente, vimos os guarais, os pássaros apreciados que vivem do lugar somente de longe. Mas os búfalos vimos mais de perto, sempre mantendo a distância que o bom senso recomenda. Sem pressa, cumprimos o roteiro curtindo todos os momentos, apreciando tudo aquilo que fugia ao que o grupo está acostumado a ver nas cidades grandes. Foi demais. Ao chegar ao retiro Santo Elias, não vimos animais sendo tratados, até porque o tempo nublado ameaçava chover. Tivemos pouco tempo e seguimos em outra direção, fazendo o caminho de volta. Depois de a gente sair aqui do retiro Santo Elias, nós temos uma outra missão, que é pegar aqui uma lancha, aqui as margens desse lago, para a gente ir para a sede da fazenda, onde lá vai ser servido um café, com queijo de búfala. E a nossa missão agora vai ser embarcar. Vamos marcar. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Essa aqui. Nas rabetas, lavamos nós de volta ao começo. Antes aproveitamos a navegação para apreciar o cenário, que já foi locação de novela da Globo. O ambiente é espetacular, já que animais podem ser vistos a qualquer momento, uma vez que estamos no ambiente deles. Foi assim que avistamos um jacaré, que teve que mudar de lugar, assustado com a nossa presença. Como estava programado, terminamos a tarde num café à base de queijo de búfala. O nosso primeiro dia no Marajó não poderia ser melhor. De manhã, uma praia. No restante do dia, uma fazenda preocupada com a preservação do meio ambiente. Começamos muito bem a nossa passagem por Souri, no Marajó. O nosso primeiro dia no Marajó. O nosso primeiro dia no Marajó. O nosso primeiro dia no Marajó. Obrigado.